A campanha de conscientização da saúde masculina, novembro azul, chegou ao fim na Assembleia Legislativa. Realizado todos os anos pelo Qualivida, órgão que regula atendimento à saúde dos servidores do Legislativo e seus dependentes, e com o amplo apoio da mesa diretora, o programa aborda a importância da prevenção na saúde do homem através de palestras e atendimento clínico. Durante o encerramento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, destacou a importância da atenção à saúde dos servidores e seus familiares. É conscientizando todos os funcionários da Assembleia Legislativa de que é importante fazer os exames preventivos, isso pode salvar vidas, e os familiares dos funcionários também acabam participando. O resultado é satisfatório e eu quero parabenizar especialmente os funcionários da Assembleia que participaram dessa organização. Parabéns a todos! O principal foco da campanha é a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças masculinas.